Olá pessoal, esse é mais um Fala Carnão e você já sabe o Fala Carnão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu até já tinha falado que a gente ia encerrar o programa, mas olha, eu não aguento, gente do céu. Encontrei aqui a Júlia Carvalho, que olha, é uma representante do Brasil quando o assunto é esse negócio de defumar a carne, assar a carne. Aliás, olha aqui, que beleza de equipamento a gente está vendo aqui. Ô Júlia, obrigado pela sua deferência, parar o seu serviço aí pra falar com nós, viu? Imagina, pra mim é um prazer estar aqui, a gente já fez entrevista junto, né, e estar aqui de novo é um prazer falar um pouquinho do meu trabalho, do que a gente está servindo hoje. Aliás, pra mim, estar voltando a viajar de novo, voltando a poder abraçar as pessoas, a poder falar com as pessoas mais de perto, isso é muito bom, né? Isso é bom demais, a gente sente falta, brasileiro gosta, né, de se juntar, de confraternizar e é bom demais. Está junto de novo. Ó, o negócio é o seguinte, o Fala Cardão, você sabe, né, que a gente fala de um monte de coisa, mas eu gosto sempre de falar de raiz, né? Porque essa aqui tem pedigree, viu? Esse Carvalho dela aí é um espetáculo, viu? Fala pra mim, como é que, qual é a sua origem? Fala quem é a sua família pra nós saber aqui, pra nós apresentar direito. Meu pai já esteve algumas vezes aqui com você, né? Meu pai é o Fernando Carvalho, médico veterinário, trabalha na Matsuda e eu sou irmã do João Gabriel também, veterinário, que também está na empresa Matsuda. Não, é o seguinte, o João Gabriel é que é irmão da Júlia, que conversa é essa? Tá certo que é tudo prateleira de cima, é tudo gente da melhor qualidade que saiu aos pais, né? É verdade, a gente foi tudo bem criado, confesso. Foi, né, não foi? Foi, família boa. Coisa boa. Escuta, quando é que você decidiu que você ia virar churrasqueira, será que esse é o nome que dá? Esse é o nome, é engraçado, Carlão, que eu sou psicóloga de formação. Abandonei tudo, não queria mais saber de consultório e fui fazer gastronomia. Então na gastronomia eu tive uma aula de carnes com o Roberto Barcelos e ele começou a falar sobre a qualidade da carne, começou a falar sobre esse mundo de raças, genética e eu me apaixonei, fui estudar mais sobre carne. E não tem jeito melhor de comer carne se não for churrasco, né? Caí no churrasco, me apaixonei e agora faço isso, amo o que eu faço. É, dá pra ver no seu sorriso. Que bom. Escuta, e quanto tempo tem isso? Tem, acho que 5 ou 6 anos. Eu acho que eu fiz uma entrevista sua, bem no comecinho, lá na Exposebu, assim no meio da pista. Você lembra? Foi, meu pai, foi. Procura aí que tem uma entrevista nossa, aí uns 4 anos atrás, eu acho, viu? Escuta, mas que sucesso. Agora você cresceu muito nesse negócio, você tá estudando demais, né? Graças a Deus, sempre estudando, pode parar, buscando conhecimentos novos, viajando, buscando referência pra trazer o melhor pra vocês. Que delícia. Escuta, até, é verdade, eu soube esses dias, o seu pai manda as coisas pra mim. Você sabe que, ó, ele é um fã do seu trabalho, ele divulga uma barbaridade, e você esteve participando de um evento nos Estados Unidos, é isso mesmo? Isso aí, eu participei de um campeonato em Houston, no rodeio de Houston, que é a maior feira agropecuária do mundo, não sei se é América Latina ou do mundo, mas é bem grande. E lá eles têm uma competição de churrasco americano, que seria esse churrasco defumado. Então, eu e uma equipe aqui do Brasil, mais 5 amigos, a gente foi lá pros Estados Unidos competir e tentar buscar esse título pro Brasil. Pra gente ainda é novidade, defumação, mas estamos estudando pra uma hora voltar campeão. Ela falou que vai continuar fazendo isso até voltar campeão. Exatamente, nós vamos pra Austrália agora em maio, também tentar o título. Ó, mas você tá, ó, escuta, quem que, isso aí imagino que pra ir pra Austrália, pros Estados Unidos, precisa ter patrocinador aí, como é que é isso? Ah, graças a Deus, hoje a gente tá com algumas marcas apoiando, patrocinando, e sempre com a gente, porque, querendo ou não, é uma competição que a gente acaba gastando dinheiro, viajando pra fora e tal, mas graças a Deus a gente tem bastante marca apoiando ao nosso lado. Escuta, agora é o seguinte, parece que ali tem, será que tem comida ali? Irmão, vamos, vamos, vamos andar aqui pra ver se tem comida, porque nós estamos falando muito e comendo pouco, como é que é? O que que, o que que se prepara aqui? Qual é a carne que vocês usam? No American Web, porque geralmente a gente faz um churrasco com as carnes que são um pouco mais firmes, costela, é, ponta de peito, que é o brisket, e hoje a gente tá fazendo um cupim defumado. Peguei o melhor no Brasil e coloquei numa técnica americana, então esse cupim ele ficou 10 horas defumando, então tá bem macio, bem gostoso. E eu sei que também defumar tem a questão da madeira que você usa pra defumar, qual que é a madeira que você usa? A gente dá preferência pra lenhas frutíferas, hoje eu usei lenha de macieira, fica muito gostoso com carne bovina. Eu já ouvi falar, acho que eu já experimentei com laranjeira. Laranjeira também, cerejeira, todas essas lenhas de fruta, lenhas frutíferas ficam muito boas. Maravilha, então vamos andar um pouquinho aqui, ó, você tá acompanhando a gente. Ó aqui, ó, tem carne aqui, ó. Vamos pegar o carninho, ó. Ó, peraí, como é que é essa história aqui? Vamos lá. Esse é o cupim, ó, eu cortei ele em quadradinhos, tá vendo esse vermelhinho aqui? Esse vermelho, ele não é mal passado, isso é uma reação da fumaça, que traz esse anel de defumação que fica esse vermelhinho, mas ela tá bem passada, bem macia. Ah, olha só, gente. E olha a suculência, gente. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Ele escolheu o melhor pedaço da bandeja. Ah, eu tô bom, né? O olho dele tá bom. Gente, ó, tintim, hein? É isso aí, olha que falacardão mais delicioso que eu fiz aqui agora. A gente tá aqui no Simpósio das Vãs, terminando o primeiro dia. E eu tô aqui com a Júlia Carvalho, que é uma craque do Brasil, quando o assunto é churrasco, gente. Tintim, hein? Tintim, tá bom. É isso aí. Se fala, Carlão, ó. Acabou. Nós vamos ficando por aqui. Tchau.